1 euro. É quanto custa este metro quadrado de terreno onde estou agora? O município de Santa Marta de Penaguião vendeu lotes a 1 euro metro quadrado na zona industrial. Os terrenos estavam à venda a 25 euros. A medida, segundo o Autarca, visa atrair investimento e criar emprego no Conselho. Sr. Presidente, estamos aqui a ver os terrenos que foram vendidos, uma quantia simbólica de 1 euro por metro quadrado. Porquê este valor? Este valor foi, primeiro, para dinamizar este espaço que estava parado. Só havia, unicamente, os lotes da Câmara Municipal e os lotes que, entretanto, tinham sido alinados. Por outro lado, é a forma de fixar em Santa Marta novas empresas, criar novos postos de trabalho e, essencialmente, criar alguma riqueza. Dos 24 lotes existentes, de cerca de 500 metros quadrados cada um, só 4 estavam ocupados, sendo que 2 pela Câmara Municipal. No entanto, esta medida superou expectativas e houvesse mais terrenos para vender. Foi uma medida onde estamos de sucesso. Nós temos 20 lotes e tivemos 39 candidaturas. E estamos agora na fase de escritura. É uma fase burocrática que demora sempre algum tempo, mas já conseguimos fazer a escritura de 12 lotes e, nos próximos 15 dias, iremos fazer as restantes escrituras. O que nos leva a ter a expectativa é que, ainda este ano, não vamos ter aqui firmas já assadiadas de a trabalhar. A prioridade na atribuição dos lotes foi dada aos empresários do Conselho, empresas já localizadas em Santa Marta e que venham criar postos de trabalho nas mais variadas áreas. Temos áreas ligadas com os produtos vinagros, o que é sempre bom. Temos também, na área da padaria, que não temos nenhuma padaria em Santa Marta-Peneguão, e se vai aqui fixar uma. Na área de serviços, na área da formação, temos uma IPSS que vai também aqui construir um centro de formação. Portanto, muitas áreas que nos cria a expectativa de que, de facto, este vai ser um espaço dinâmico e, essencialmente, que vai servir Santa Marta-Peneguão e os peneguenses. Dentro de dois anos, estas empresas já funcionarão na sua plenitude, vindo a criar cerca de 100 postos de trabalho, conseguindo com esta medida fixar pessoas num concelho onde a atividade predominante é a vitivinicultura.